E o Walking Dead chegou tão aguardado o episódio especial de Negan Heroes Negan está entre nós e eu falo tudo depois da minha Fala galera, então, estava muito ansioso para esse episódio Quando foram anunciados esses episódios extras da décima temporada Acho que para mim e acho que para muita gente esse último episódio chamou muita atenção Diretamente de já ser o episódio mais interessante de todos Desses episódios novos, da maneira como estavam construídos já na sinopse Por focar diretamente na origem do Negan E o Negan é um personagem muito interessante, muito importante Onde tem várias curvas que acontecem naquele personagem ali E a gente não tinha esse backstory do que tinha acontecido com ele no passado Principalmente o que é que vai acontecer a partir de agora com ele na série Com a volta da Meg, para tudo o que está acontecendo Com a volta do Herschel Júnior, para tudo o que está acontecendo E esse episódio trata muito sobre isso E ele deixa obviamente um gancho gigante para a décima primeira temporada Só que em relação ao Negan e a Meg E para mim, isso tem muita importância para a série Porque eu estou, desde o que aconteceu lá atrás No final da sexta temporada, início da sétima temporada Em relação ao Negan e ao Glenn, que envolve diretamente a Meg Eu estou esperando que tenha esse momento de confronto E a série, por vários problemas também, não conseguiu chegar nesse ponto E também depois com a Lauren Coe saindo da série A série também não conseguiu chegar nesse ponto E agora com ela de volta para a série Esse conflito todo existente ali, ele realmente vai ter uma importância E é curioso assim, que a primeira cena Que teve no décimo sétimo episódio Envolvia diretamente a Meg e o Negan E a última cena, desse gésimo segundo episódio Envolve diretamente a Meg e o Negan Como se lá fosse aberta uma porta E que eles tivessem, agora, escancarado essa porta para uma outra coisa Mas diretamente, aquela primeira cena Conversa diretamente com essa última cena desses episódios extras E esse episódio, focado diretamente na história do Negan Pelo que eu sei da história do Negan em relação às HQs Ele tem algumas semelhanças e algumas diferenças Eu sempre procuro não ter muitas referências em relação às HQs Porque para mim, Walking Dead é a série que está acontecendo na televisão Por mais que sempre vai ter a referência da HQ É óbvio que qualquer tipo de material vai ter essa diferença Para contar a história, isso é ponto final, isso todo mundo já sabe Mas aqui sim ele é alguém que tem algo existindo dentro dele Algo que aparece dentro dele Algo que também já mostra e tem muita relação com tudo que acontece nesse episódio Esse episódio tem algumas linhas temporais diferentes Eu já tinha feito vídeo aqui sobre os primeiros minutos desse episódio Que mostra a Carol levando o Negan dali Tudo em relação à Meg E dá para ver que essa ordem toda do conselho Ela fica aparente assim Que ela existe e ao mesmo tempo tem muita importância em relação à Carol Porque a Carol realmente assim Ela fez tudo aquilo ali De tirando o Negan de André e de levando ele para a cabana lá A cabana do Darius ali Muito por causa Como um cara, quase uma resposta Não um agradecimento Mas uma resposta pelo que o Negan também fez Para ela em relação à Alpha Então é um pouco disso sim É um pouco do conselho É um pouco de tudo Assim como a Carol fala na última cena lá Que até eu achei que teria antes no episódio Mas ela é conclusão né Porque ela faz referência muito às fotos Que foram liberadas pela MC Pela Fox há muito tempo atrás Então ela fala aquilo de volta para ele no final Que eu achei brilhante Brilhante, brilhante, brilhante Porque ela não queria ter a morte dele ali Como algo que pesasse na consciência E a partir de agora A partir desse retorno dele ali Ok Eu não tenho mais peso na consciência agora Fica a cargo de vocês dois E aquele encerramento do episódio Com um juramento direto Da Meg em relação ao Negan E aquela resposta do Negan De dar aquele sorriso Eu fico muito assim Curioso para saber Que tipo de Negan é esse que retornou Porque todo episódio mostra o que para a gente? Primeiro aquela Cara, o surgimento do velho Negan Fazendo Little Pig, Little Pig Let Me In Fazendo também aquela clara referência A tudo de podre que ele se tornou Tudo aquilo de mais cru Que existia dentro dele Que depois a gente vê também muito da origem A gente sabe muito da origem Do porquê que aquela crueldade dentro dele Também foi criando Foi existindo E daí a gente vê toda a relação também dele Cara, não sabendo lidar com um zumbi Que é muito bom E ao mesmo tempo tendo aquela Referência que tem Sobre possibilidades que Poderiam se tornar no futuro Que ele estava tentando evitar Por coisas também que ele fez no passado Que matar o zumbi Segundo o Murcily fala para ele Pô, eu considero aquilo como se fosse matar um animal Não um ser humano Como se fosse algo menor E ele fala assim O problema não é eu matar O problema é eu me acostumar E achar isso normal E isso tem muito a ver também Com o que ele fez no passado E o Negan, cara Ele era alguém completamente escroto Perante a Lucille Aquela cena que tem lá Antes do apocalipse acontecer É muito importante Eu adorei eles voltarem para aquele momento ali Eu já imaginava pelas fotos Que a gente ia ter esse momento Pela caracterização que estava a Lucille Com o cabelo dela natural Ainda E Pô, ele não foi no exame No final dela Ele estava atraindo ela E A maneira como funciona aquilo para a Lucille A maneira como ela reage Cara, é muito impactante Aquele momento da cena Onde o Negan está voltando Com a moto E ela está com as duas mãos abaixadas Na mesa Esperando diretamente Em frente à porta Ele entrar E ela com aquela mão abaixada Ela está numa mão com A parte de explicação Da doença Do câncer E já a explicação Do início do tratamento E na outra mão Ela tem uma arma Então tu não sabe O que é que vai acontecer Porque a gente não vê Que ela tem essa parte De explicação da doença Numa das mãos A gente só Isso é uma coisa que ele Que ele consegue jogar muito bem Na maneira como eles vão fazendo A edição Que ele só mostra para a gente A mão com a arma No momento que o Negan entra E ela está esperando ele Que ela bota a mão ali É a explicação do exame Então é aquela quebra Mas é legal de saber Que ela estava constantemente Com aquela dúvida Muito importante aquela dúvida E a maneira como o Negan Se transforma A partir da doença Que também eu acho Muito importante Para a consequência Que a gente viu Desde a sexta temporada Quem era o Negan Em relação à Lucille A memória da Lucille Ele se transforma Ele vira outra pessoa E ele se arrepende E é uma coisa muito importante A maneira como ela fala para ele Por que ela estava contando Que ela sabia da traição Por exemplo Para ele saber muito bem Também Que ele conseguiu se redimir De todos os erros Que ele fez E isso é uma coisa Muito importante também Para a consequência Que o Negan se transforma Para tudo que vem depois Então a dor O sofrimento A questão de como Eles vão trabalhando A relação A música do casal Foi muito importante Porque ele bate diretamente Com o que o Negan fez E foi o primeiro momento Que ele fala do vermelho Ele viu o vermelho O vermelho representa muito O sangue Da maneira como Ele foi proteger da Lucille E a maneira com que ele reagiu Com a violência Com a força que ele reagiu Que existe dentro dele sim Essa parte crua Essa parte de crueldade E isso volta depois A partir do momento Que ele não tem mais a Lucille E é cara Uma coisa que a gente Te autorizou muito Eu e o Henrique Em todos os episódios Que a gente faz de debate De cada episódio Teorismo que a gente faz De cada episódio A culpa que ele tem De ter perdido a Lucille É muito grande E é lenta do Enns E ali Quando ele faz Aquele ato simbólico Que a gente vê O episódio voltou cara Que eu achei maravilhoso Mostrar a importância Do Rick Da onde que estava Colocado o bastão O bastão ficou lá No momento Para a luta final Entre o Rick e o Negan O bastão foi enterrado lá Tanto que a Michonne Depois Como a gente vê também É legal ver a Michonne De novo também Essa referência De flashback Ela mostrando ali Daquela conversa Que ele tem com o Negan De onde estava a Lucille Porque ele precisava Muito da Lucille Com o símbolo que é a Lucille Quando ele volta E encontra o Taco Tudo que ele faz depois Em relação a Dar aquele pedido Desculpas finais Para o Taco É muito importante É muito importante também O ato que ele faz De simbolismo Cara De queimar aquele Taco Que é como uma É um ato de passagem Muito importante Que tem Então Ele ter voltado Atrás do Taco Ele ter voltado Atrás de suas memórias Ele ter Conseguido achar É um breve momento de paz Que esse personagem encontrou Ali Por mais Bizarro Estranho que seja Mas ele achou ali Aquele momento da paz Ele consegue achar Principalmente o momento da paz Em relação a tudo que passou Tudo que aconteceu Tudo que ele provocou Tudo que ele viveu Em relação a Lucille E Aquele pedido de perdão final Também em relação a fuga Porque O sentimento de culpa De ter encontrado ela Daquele jeito Já ter Ela tirou A sua própria vida Ela pede em um momento Para ele não ir Para ele ficar com ela E esquecer Esquecer De buscar o remédio Esquecer Não sei o que Simplesmente ficar com ela Ele não fica E daquele tempo todo Depois ela coloca Também antes de tirar A própria vida Escrito na parede Que queria muito Que ele tivesse ficado Mas simplesmente Tivesse ficado com ela Ali E O tirar a própria vida Justamente é Cara Ela conseguir dar Seu próprio fim Também Por causa de Toda a consequência Que tem da doença Dentro dela também Então Isso tudo Cara É um peso muito grande Que ele carrega É um gigantesco Pelo passado Que ele tinha feito Ainda quando Antes de tudo acontecer O mundo desmoronar Da descoberta Da doença Que ele conseguiu Se redimir E também O que acabou Fazendo de culpa Por ter fugido Por ter fugido Por não ter sido Forte O suficiente Para ficar com ela Até o momento final Quando ele não fica E Isso é um peso Muito grande Uma consequência Muito grande Para tudo que vai vir Então todo esse ato Simbólico Que leva a gente Sim para essa grande Cara Parte final De retorno dele Completamente inesperado Onde a Carol Surpreende O Dary Surpreende A Maggie Óbvio E a gente já vê Aquela fúria toda Voltando em relação A Maggie De tudo que está guardado Dentro dela Desde o que aconteceu Com o Glenn Então é muita coisa Que vai surgir Ainda dessa relação E essa relação Ela vai ser Acho que muito importante Para o desenvolvimento De tudo O Negan não deixou a série O Negan voltou Para a Alexandria Mais Negan Do que nunca Quem vai ser Esse novo Negan É uma coisa Que eu estou bastante Curioso para saber Quem vai ser Esse novo Negan De como que ele vai Se portar Perante a tudo Ele parece estar Aberto para ajudar Mas aquele sorriso Em relação a Maggie Também é algo Que deixa por um confronto Entendeu Então isso São coisas Que vão ficar pipocando Agora E agora É teorizar É pensar Que vai ser Se a próxima temporada Já sei essa informação Que daqui a pouco A linha Seja membro dos ceifadores Não tem que ter Bastante coisa ainda Para acontecer Mas adorei ver De vez em quando O Walking Dead Ele promete E não entrega E aquilo que ele prometeu E entregou Para mim foi um baita episódio E o Negan Finalmente Cara Que baita episódio E ver o Negan Chegando lá De volta no bar E ele entregou Onde estava o Franklin Onde estava a Laura A Laura Cara A Laura É a pessoa Que entrega o bastão É daquele bastão Que acaba virando A Lucille Cara Que é uma coisa Completamente inesperada E ali também E ali também é óbvio Já é o surgimento De Salvadores A Laura Dá para entender Muito do porquê Que também Ela começa a seguir O Negan Olha o que o Negan Fez de voltar O que o Negan Fez de salvar Ela e o pai dela São informações Que fecham Para a gente Eu até Fiquei assim Meio assim Com o momento Que a Laura Que entrega O taco para ele Fiquei meio assim Mas cara Faz sentido para tudo Faz sentido para essa União que teve A partir dali Dela também ser membro Muito importante Depois dos Salvadores E cara Um baita episódio Viu o Negan Sendo o Negan Matando as primeiras Pessoas que ele mata ali E a maneira como ele Constrói Toda aquela Morte final Em relação ao líder Dos motoqueiros Aquilo ali É algo incrível Cara Porque ele tira Assim como ele fala Ele tira aquele peso Que está dentro dele Que aí sim Que ele vai falar E cara É Muito Bom ver Aquele personagem ali De volta Por mais que seja Uma amostra Mas aquele personagem De volta E a gente vê Esse início Dele né Então Cara Muito ansioso agora Pendo que a gente Vai ter que esperar Mas daqui a pouco Já vai começar a sair Mais e mais informações De gravações E tudo mais Daqui a pouco Vai sair foto Vai sair vídeo E eu e o Henrique A gente vai estar sempre Aqui com vocês Nos crossover de take 04 Tanto aqui na take Quanto no pop walker E a gente vai ter Domingo Duas partes muito importantes A gente vai ter Um episódio de debate Aqui na take E depois também No pop walker A gente abrangendo Toda essa discussão Nesse 22º episódio E logo logo A gente está de volta Para muito mais vídeos Para muito mais conteúdo Vamos teorizar tudo Que tem Porque daqui a pouco Tem FIA Daqui a pouco Tem o Rebillon de volta Daqui a pouco Tem muita coisa Mais focando Da série principal É isso gente Cara O Alquim Dedo prometeu Entregou E os niggas Aí entre nós Deixa aqui embaixo Nos comentários O que achou do episódio O que acha Que vai acontecer Essa sequência O que acha Vai acontecer Essa próxima Moveira de peças Entre Mega e Mega E dá aquela ajuda Muito importante Curte o vídeo Assina o canal Porque a gente precisa Muito Mas muito Dessa ajuda Peg 04 Viva o sonho Obrigada E aí 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 E aí